Me dá o comandante Hamilton, me dá o comandante Hamilton DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Projetim que tá já faz mais de um ano aí A gente pega nele aos poucos Projetim do motor 522 Que é um 9, 9 que eu erro? 2000 Titan 2000, motor Titan 2000, motor vareta No par de cima, de twister Hoje a gente vai fazer a montagem do motor Praticamente já tá tudo pronto Na verdade é só montar, vou mostrar pra vocês Como que tá ficando, como que ficou ali O cabeçote, se vindo Tudo, vem com nós aí Estamos aqui então já com o motorzão Olha como que ficou aqui a solda Tudo, olha o tamanho dessa carcaça aqui Pra que tamanho que é que abriu daqui? Tem 112 112 milímetros de abertura de carcaça Rapaziada Tá usando aqui o Pisioneiro de twister Câmbio Tá usando o câmbio da Titan 2000 mesmo 9, 9 Tá vendo, ó Tudo bonitinho Virabrequim de CRF Qual que vai colocar pra vocês? O virabrequim de CRF aqui Tá usando a biela de Biela de XZ250 O pino é um pino de XZ250 Diminuído as pontas Pra poder servir no virabrequim Certo Aí tá usando as arruelas Aqui ele é mais largo É, ela é mais largo É, uma biela mais forte A biela pra aguentar esse motor aí Com 500 Que lá vai com a setada de cilindrada Na verdade já virou um piratão Na verdade aqui já, né? Aí rapaziada Olha aqui que top Tudo alinhadinho já Falta ainda só fazer o balanceamento A gente vai fazer o balanceamento Mas aqui é só pra mostrar pra vocês A montagem Tudo como que ficou Ó Câmbio passa longe Olha aqui como a biela passa longe do câmbio Tá vendo? Não sei se vai dar pra enxergar Aqui tá muito escuro Rapaziada Mas olha aqui Ó Tá meio escuro Mas dá pra vocês verem aqui Passa, passa lindo aí Beleza? Passa aqui longe E Vamos fazer uma pré-montagem pra galera ver Cauê? Vamos Ô Rick, você lembra que ele era 522 cilindrada, né? Era No início Agora ele tá usando o grebro aqui de CRF Original Sem o pino cursado Sem o pino cursado Então ele já não dá mais os 522 cilindrada Esse é, vai dar mais ou menos uns 500 cilindrada Mas é que o nome ficou 522, né? Mas beleza Aqui a gente não colocou pino Tá usando o grebro aqui com 66 de curso Vamos fechar pra vocês verem aqui Que realmente tá fechando Tudo bonitinho, ó Rolamento zero bala Tudo rolamento novo Tudo novo essa Olha aqui como que fica, rapaziada Olha aqui Que bagulho louco Como soldou aqui Então ele deforma um pouquinho O alojamento ali E aí Que dá uma marreta que eu faço entrar rapidinho Não, não sou uma marreta não Só fechou aqui Pra vocês verem, rapaziada Olha aqui Mas só pra vocês terem uma ideia Do tamanho do buraco Ainda vai colocar as juntas aqui Então a carcaça não vai fechar tudo aqui Ela vai fechar um pouco menos Por causa da junta, né? Porque a junta vai Vai limitar ela Vai encostar uma carcaça na outra aqui, né? Vai ter a junta no meio aí Certo? A gente vai fazer a pré-montagem Da parte de cima Pra vocês verem como vai ficar Ó Os outros prisioneiros estão aqui Tá tudo pronto também, ó Tá vendo? Olha o bagulho louco, ó Olha isso Olha a distância, mano Ó Uma mão de distância Cabeçote Quem mandou pra nós Foi o Jonathan Moto Retípica Rapaziada Mandar um salve pro Jonathan aí Rapaziada Já vai no Instagram do Jonathan Que vai tá passando aqui E agradece ele Por ele ter mandado esse cabeçote pra nós Mano Aqui é um cabeçote especial Que poucos tem Aqui é um cabeçote válvula Trinta e... Trinta e oito Trinta e seis Trinta e três, né? Trinta e seis Trinta e três Olha o tamanho deste duto Duto aqui É original Não é o famoso duto reto Daria pra fazer um duto reto também, né? Daria Futuramente E o Cauê fez aqui um descomprensor, mano Tá vendo, ó Um descomprensor aqui Pra ligar a moto No pedal Que essa moto aqui Imagina 500 cilindradas Ligando no pedal Aqui aumentou demais, ó É pra poucos Já não tem espaço mais Pra colocar o motor de partida Não dá pra o motor de partida Mais aqui, ó Tá vendo, ó Aí eu fiz isso aqui Porque vai ter que usar no pedal Vai ter que pedalar Quem que pedala o motor de 500 cilindrado? Então... Então... Mais fácil já apertar aqui Descomprime Cilindro Eu vou mostrar o cilindro aqui pra vocês agora, rapaziada Olha aqui Cilindro O Cauê fez uma flange E soldou Igual foi feito no varita piratão Só que foi feito por baixo, né? O varita piratão foi feito por cima Então, ó Tá soldado aqui Ó Fez a... O deslocamento da furação Olha o tamanho da camisa Olha a grossura dessa camisa Olha isso Então faz a pré-montagem pra neve aí Pistão 96 milímetros Pra começar Se caso colar Dá pra gente ficar até 98 ali? Dá Ah, dá pra ir até... Dá pra ir até... Dá pra gente ficar até 98 ali Pra você ter noção Na verdade é pra montar 100 milímetros A carcaça Dá pra montar 100 milímetros, tá, galera? Aqui, esse daqui é um pistão de CRF 450 Pra você ter noção Que as óvulas é tão grande Que é o jeito que ficou Aqui, ó A posição das cavas É grande, mano Olha, rapaziada Como que ela ficava Olha o tamanho desse pistão Olha o tamanho que tem a carcaça, ó Olha aí, rapaziada O pistão é 96 milímetros Olha o tanto que tem No lado, mano Olha isso Bagulho É louquinho, doido Agora vai pôr o cilindro aí, ó Pra vocês verem a altura Tudo bonitinho Nossa, tá zero a retícula do bagulho, hein? Olha a altura, rapaziada Nossa Nossa senhora Mas que não tá apertado ainda, né? A hora que apertar mesmo Vamos pôr o cabeçote agora Pra galera ver Como que vai ficar com o cabeçote Motorzão Bareta Então já tá invertido Já pro lado certo mesmo aqui Então vai ficar mais ou menos assim Aqui a gente tá com os comandos também A gente vai usar um comando aqui É um... Vou até mostrar aqui Que mostra tudo, ó Tem um comando da Ferza, mano É um comando aquele... Como que é? É o ZK, né? Esse aqui é um... BXX E esse daí é um ZK, né? Ah, entendi Vou usar um maris De tamanho diferente, né? Isso é diferente Olha aqui o que os comandos Aqui a admissão Vai usar uma graduação diferente E escape outra graduação, tá? Não vai ser a mesma graduação É um projeto ainda Que tá em teste A gente vai testar tudo Mas só pra mostrar pra vocês Como que ficou E a tampa lateral daqui Tem pra pôr aqui? Tem, eu vou pegar Pra tampa lateral aqui Pra gente fechar E mostrar pra vocês Então, ó Aqui, ó Vai usar essa engrenagem aqui, ó Que é a engrenagem original De 2000 E essa daqui é uma outra engrenagem Que só... Que é o da... Não é tipo de twist? É, parecido da twist Pra usar a corrente Aqui, ó Já vai estar subindo aqui No meio aqui certinho Eu só tenho que adaptar agora A bomba de óleo Vai ter que ser uma bomba de óleo diferente, né? Uma bomba de óleo simples Não vai tocar Porque aqui usa no mancal Então a pressão de óleo Tem que ser bem maior Aí eu vou ajeitar isso aí Depois ainda E... E depois eu vou fazer Um filtro centrífico aqui Pra poder chegar na tampa Entendi Vou pegar a tampa ali Tem lá também Os filtros centríficos Feito aqui, ó O motor foi invertido Que o encheu de solda E vai usar a verdade Tipo... Como se fosse três carcaças, né? É Seria aqui Agora vai perguntar Mas e pra desmontar a parte de cima? Vai ter que arrancar Pra desmontar a embreagem Tem que desmontar a parte de cima Pra desmontar a embreagem No caso pra desmontar a embreagem Vai ter que desmontar a parte de cima Aí a gente vai fazer a embreagem Que não vai dar problema, tá rapaziada? Mas se caso vim dar problema A gente vai desmontar a parte de cima A gente não tem preguiça Aqui ó, essa tampa aqui Ela já tá toda soldada já Olha aqui como foi feito Que a corrente comum Dá pra passar por aqui, ó Onde eu vou pintar ela ainda Vai terminar de pintar Já tava pintado Depois você precisou modificar de novo? Eu precisei soldar mais um pouco Mais ou menos aí Como vai ficar, rapaziada Olha isso Então Já tá com a tampa já no jeito Corre pintou aqui de camaleão Tipo um camaleão, né? É, eu tinha feito um teste Mas eu não gostei Eu tive que soldar de novo Daí acabou queimando Porque esses projetos é assim, né? Tipo, você vai fazendo ele Ele vai te mostrando as dificuldades Com o tempo Rapaziada, ele ficou bem filé mesmo Aqui, tô vendo que não Esse motor não vai ter vazamento Não vai, vai E a parte de cima Que vou mudar só na cola, né? A parte de cima aqui Não precisa de junto nenhum Aqui na parte do cabeçote Tem um friso, ó Pra poder Pra poder vedar Na top E na parte de baixo Na parte do cilindro aqui só cola Depois aqui na carcaça Aqui a gente vai fazer uma junta Pra poder Que bagulho Ficou, mano Olha o tamanho desse motorzão, mano Vai caber no quadro, quer ver? Não, vai ter que fazer uma moto Pra ele Vai ter que fazer uma moto Vai ter que fazer uma moto pra ele Tá entendendo Vai ter que fazer uma moto pra ele Vamos pra ele fazer um teste Pra ver Aqui, ó Só pra você ter noção, ó No caso seria assim, né? É Nossa, nem dava por Aqui, ó Só pra você ter noção Vou medir daqui, ó Até o tamanho aqui daqui, ó Nem cabe aqui no quadro, o bagulho, moço Cabe não Vamos só medir aqui Pra você ver, ó Do centro do Do virabrequim aqui, ó Até onde vai ficar A tampa de volta Ó, vai dar uns 33 centímetros Mais ou menos Se nós medir uma outra moto aqui, ó Medir essa outra motosul aqui Essa é braba, hein? Cuidado que as daí Ela liga e sai correr sozinha Ó Se nós colocar aqui Mais ou menos Do centro do virabrequim Até ali, ó Ó Passa do quadro O quadro começa aqui, ó Com 31 Ó Esse daqui tá com 33 Ou seja, ele vai pegar Vai comer 2 centímetros do chassi Se nós tirar 2 centímetros do chassi Já iria na moto Virou uma porracha Vai ser aquela maria mole Então, resumindo A gente vai ter que fazer Um quadro pra moto, rapaz Aí, né? Vai fazer um quadro Igual aquele tailandês Que o quadro Ele já vem assim, já, né? Ele não tem esse cano no meio Vai ter que fazer Vai ser um cano aqui Passando de lado No caso, a gente pega aqui Então, aqui Ele corta aqui Fora isso Arranca aqui fora E faz por aqui, ó Isso Aí faz esses dois aqui Passando por fora Assim, ó E se encontrando aqui, só É isso aí Vai ter que fazer Tipo um quadro tailandês, rapaz Pra colocar esse motorzão aqui Então, é isso Esse é o projeto O projeto tá praticamente pronto Agora, falta poucos detalhes Pra sair A galera tá cobrando Cobrando o projeto Cadê o 1522? Cadê o 1522? É que é bastante É bem complexo A tampa daqui Não precisa mexer? Não, a tampa daqui É original A tampa daqui é original O volante original O estator de bobino Tudo original A tampa daqui É tudo original, rapaz Então, mostra aí Explica um pouco Para a galera Sobre esses compressores Aqui Os compressores aqui Na hora que você for Na hora que for Dar a partida Vou fazer alguma alavanquinha Ou colocar um sistema Igual de CRF450 Depois você pega uma foto E posta lá no O pessoal vê É uma alavanquinha Que tá em cima do freio Tem uma alavanquinha Tem outra manetinha pequenininha Você puxa a alavanquinha Ela abre essa válvula Aqui, ó Que é a válvula de escape É a válvula de escape Tá vendo lá? Ela tipo meio que perde a compressão E fica leve Para dar a partida no pedal Dá para ver ali dentro do duto A válvula aberta Aqui, ó É muito escuro Dá para ver a válvula aberta Aqui, ó Na hora que puxar Dá uma válvula, rapaziada Abre uma válvula só de escape Aí o motor fica leve O motor fica leve E ainda funciona, entendeu? Top, top, top Para não vir na canela E não ficar igual A caixa zelona velha É isso aí Quebrou na canela Então, rapaz, esse é o motor Para quem estava cobrando O motor está aqui O motor está vivo O projeto não está morto Não está abandonado Aqui é muita adaptação Então, é igual aquele vídeo lá Isso aqui devagarzinho vai fazendo Aqui uns 20 anos É um projetinho para uns 25 É um projetinho para uns 20, 25 anos É mais ou menos isso mesmo Mas na hora que funcionar esse bagulho aqui É... Eu vou falar para você O bagulho vai ficar louco Algumas pessoas que já viram Já ficou questionando Que o que não ia dar Para passar o comando aqui Ah, mostra então Aqui o comando aqui Já foi retificado Ao vivo e a cores Retifiquei o comando já Para não ter perigo dele pegar ali na... O sistema do descompressor O cara quer comentar o negócio Que se está fazendo Vai funcionar Como que não vai fazer um negócio Que não vai funcionar Às vezes demora Por causa das dificuldades Que vai encontrando com o tempo E a gente não tem ferramenta Tão própria Então, para quem está falando Que o descompressor vai pegar Olha aqui, já está pronto Passa alguma... Ele passa certinho Passa certinho Já está pronto, tá? É esse sistema aqui Ele já tem já um retentor aqui Pode ver que tem um retentor aqui E aqui tem um canal aqui Que eu vou colocar um anel elástico Uma trava Na hora que eu encaixar ele aqui Eu coloco o anel elástico aqui Já era Já não sai mais Aí, rapazes, entendeu? Com o anel elástico aqui E já era, mano Já tem um retentor aqui dentro Uma canaleta E se vazar, né? Mete cola Não, não vai vazar não Não vai demorar Mas na hora que funcionar Já não vai ter mais que desmontar Para poder refazer nada Aqui já está sendo Já tudo bem feito Então demorou É isso aí Esse é o projeto O projeto está vivo Já está praticamente pronto o motor Só uns detalhezinhos Eu acho que mais com o tempo Eu acho que mais uns 10 anos Acho que não é É, mas uns 15 anos Eu acho que já dá pra funcionar Os 15 anos O motor vai estar pronto Ele vai ter que fazer a moto E o motor Então é um projeto Realmente insano Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau